Senhoras e senhores, muito boa noite. Uma noite mágica se inicia com uma verdadeira história de conto de fadas. E nesta noite não será diferente. Todos nós vivenciaremos momentos inesquecíveis, principalmente para esta família que comemora o sonho, ao comemorar 15 anos de uma linda princesa. Tudo começa em momentos de alegria para o papai João Carlos e a mamãe Lívia e que juntos estavam dispostos a dar continuidade à família e formar assim para toda a sociedade, demonstrando uma alegria de ser em paz mais uma vez com uma linda criança. A felicidade da chegada de mais uma pessoa em suas vidas, vocês eram a crer que teriam que reviver bons momentos. E nesses bons momentos, eles contaram com o apoio de todos. Só que nesta vez, contaram com o apoio incondicional do irmão Guilherme. Com muita ansiedade, tomando conta dos corações, foi assim em um determinado dia, exatamente em 9 de janeiro de 1997, que nasceu a bebida Giovana. Deus proporcionou um belíssimo presente para o casal que viram o sonho de se tornar em paz de uma linda menina. O momento foi único para a mamãe Lívia e em Giovana, eu pela primeira vez, fico encantada com o seu gostinho, os olhinhos, a pele linda que refletia nos olhares da mamãe Coruja. A Giovana é muito querida, é apaixonante, é carismática e nesta noite realiza esse sonho de menina. Suas características são privilegiadas, validosa, inteligente, atenciosa, muito familiar e com certeza, com seus pais ao seu lado, correrá para conquistar o seu espaço junto à sociedade. Sonhos que ao médio e com seu jeitinho conseguirá realizá-los. da mesma forma que quem avisa esse sonho marcante nesta noite, onde ela abre os corações, abre o peito para recebermos de uma forma única e é dessa forma para iniciarmos essa magia que é uma festa de debutante, é que eu convido os anfitriões, o papai de Algaros e a mãe Lívia. e a mãe Lívia. e a mãe Lívia. e a mãe Lívia. Seu é seu, seu caso, o homem é que o meu conselhamento Isso é seu, seu conselhamento Isso é seu, seu conselhamento Companhinho, amigo, conselhinho Temos a honra de receber o irmão Guilherme Aplausos 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 Ao longo desse início, a Nossa Giovana fez muitas amizades, teve elas, escolheu 30 amigos a fazer empate esta noite. Vamos receber os 15 casais que, então, cada ano de vida da nossa menina, a visitar o reino casal Júlia e Leonardo. Aplausos 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 O que vai começar a representar a 5ª é o King Jr. O que vai começar a representar a 6ª é o King Jr. O sétimo aniversário será representado pelos amigos e companheiros Gabiete e Guilherme Gomes. Aplausos 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 11 anos, apresentados pelos amigos Jessica e Afonso Henrique 12 anos, apresentados pelos amigos Jessica e Afonso Henrique e Felipe. Esse ano nos termina, assim representamos sua capitana que viva. O décimo pato empresário e o pequeno amigos, Rebeca e Temer. Aplausos 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 E uma salva de paulas aos 30 amigos da Joana! E é dessa forma que eu peço a todos os amigos convidados a ficar em pé Para que desejamos com uma maravilhosa salva de paulas A estrela maior dessa pequena festa Eu peço com muito carinho que venha para vocês Joana! E uma palha decepcionada, o príncipe Henrique E aí O beijo maravilhoso do Fizemirique, que levará a sua princesa até o papai de Organos, que vai dar um abraço na sua querida, a Sagra Margarone, para o rosto dessa família, que hoje comemora aos 15 anos. O beijo maravilhoso da Mãe Lívia, que é um momento especial, com o mesmo gesto do papai de Fongalos, que é alegria, que é a visita dessa família, que vai comemorar aos 15 anos da história da vossa princesa. E o papai de Fongalos quer apresentar a sua menina até de uma aliança muito especial. E é por isso que, graças a Fongalos, vai representando a EFA, a alegrança da qual, com esse gesto, para apresentar a sua menina para a sociedade. Uma jovem mulher, que está chegando para a nossa sociedade, que mostra muito de um cidadão. O papai de Fongalos pode entregar a alegrança da sua menina, que é uma jovem, que relata assim a emoção dessa família, que preserva os princípios, os momentos, todos juntos, onde a Giovana recebe também para demonstrar o seu momento, a sua noite e as paulas para a Gila. A mãe fica, que dará no lugar, essa joias, que irá no lugar, essa joia, da emocionada Giovana, que sim, merece do carinho, o respeito pelas suas amadinhas, sua personalidade a sua fama de viver eu peço a um papai de homogados que vêm na mão da sua menina e assim a luz indiena, essa jovem mulher para a sociedade mais uma vez amigos eu peço uma salva e palmas para a senhora eu vou me partilhar com os olhares para o perdão e assim vamos viajar no tempo recordando juntos o que foram os 15 anos da jovem mulher o papai de homogados terá honra de dançar a primeira balsa com a sua menina então eu peço ao príncipe Henrique que leve a Giovana até o papai de homogados para você levar e ir até o papai de homogados para você passar pode assim ouvir o pedido o papai de homogados dançará a balsa da noite balsa das fones e as palmas e as palmas ao papai de homogados o primeiro geado agora é o irmão Guilherme e junto com a sua irmã querida amiga, companheira dançará vozes da primeira galera e as palmas ao padrinho e ao Guilherme o momento é do príncipe Henrique que juntamente com a nossa princesa Giovana dançarão a terceira balsa da noite que é a balsa contra os bosques de Viena e as palmas para a Fiona e as palmas e todos os coronários respectivos lugares e os casais também que chega aí o momento da nossa princesa a forma de a pessoas especiais para eu penso a você Giovana a ir ao lado dos seus pais príncipe Henrique pode ficar um pouco de nada porque o momento agora é o papai e o Carlos é o senhor é o livro essa verdade a vocês pessoas especiais é a faceta de agradecer-vos agradecer-vos por todos os momentos os momentos oferecidos pelo amor o carinho que vocês virão a gente é difícil de mostrar em palavras o tamanho da dimensão e o amor que ela sente em vocês a você papai de Ocantos é a pessoa mais maravilhosa que ela conhece é a pessoa que se orgulha se espelha você é especial sabe caráter dignidade e respeito e principalmente as pessoas que a vida demonstram um momento de alegria para ela hoje ela participa desse momento único e sabe que você tem uma pessoa protetora o verdadeiro ponto seguro para sua menina de outra ela agradece todos os dias por estar ao seu lado e em você ela tem um herói a você como é amiga é a pessoa mais linda por dentro e por fora que existe no mundo está sempre ao lado dela para os parceiros para ajudar ela nos momentos de felicidades a Kate como é quem faz e ouve ela no momento de tristeza quando a presidente do março o nome de menina ela sabe que em você ela terá essa proteção as sofrerências dos conselhos amigados são ótimos para ver a noite de sempre essa menina maravilhosa e assim me ajudando a filma tivesse a oportunidade de escolher altamente a família e sua amiga vocês duas e nessa noite ela tem que ser um sofritinho da família para ter palavras para expressar o ponto dando a vocês uma salva e palmas ao pai e ao mãe Giovana Giovana a homenagem foi uma dos seus pais só que agora é a hora de vivermos as homenagens e a coisa eu me ensino essa homenagem portanto a você e a mim a deixar a boa espada na sua irmã Giovana salva Ságio Banda e o irmão e a mim o momento de amizade com o preguiço e a hora de flores por um balão de flores e irmãos também os amigos é por isso que eu convido o grupo de amigos de orotana a expressar esse sentimento a você do de da vaga de orotana naquilo rafaela e rafaela assim para deixar para você uma mensagem inecisível e assim a santa abraçada e o doutor cantando a amizade enviando as irmãs do palco as palmas as filhas de rafaela Giovana rafaela e rafaela a mesma demonstração e noção de orotana ao seu rafaela mora nos geranos e assim outras amigas querem prestar a unidade a você e por isso eu convido a Isabela e a Natália também expressarem um carinho através de palmas para você Isabela calma te calma e o abraço galinhoso Natália Toreca Isabela e mais uma vez a batreia pode se manifestar através de muitas palmas e minhas da Joana agora Giovanna vai trajear os 30 amigos escolhidos a sua imagem dessa história ao príncipe Kiki eu penso me acompanhe a sua princesa para sim e sim as homenagens com a amiga Julia e o amigo Leonardo Vazilio o carinho será mostrado a Bárbara e o Gabriel e fizeram parte desse momento especial na vida da Giovanna o carinho agora demonstrado a Raquel e o Julio amigos sempre presentes no dia a dia participando intensamente na vida da nossa princesa Gabriel e Guilherme Gomes também sempre homenageados o gesto será repetido para Pamela e também o Henrico Teodoro os amigos e ex companheiros o carinho também para amiga Jéssica e o amigo Aponso Henrique a eles que também fazem parte Gabriela e Victor presentes nesse momento único da nossa princesa e os amigos Rafael e Rafael também recebendo essa homenagem singela demonstrando o verdadeiro sentimento do que é ser amigo o carinho agora é para Gustavo e para Nete e juntos nesta noite participam nesse momento de vencer da vida da Joana João Danamossi amiga João Guilherme Caoc sendo homenagemados por fazer parte dos fins e casais alegria da amiga Isabela e do amigo Eduardo Bonfita eles também estão presentes com o grande com Giovanna aos amigos Marita e Rico Guilherme o carinho demonstrado aos amigos Natalia e Leonardo Vindalo dessa forma expressa também Giovanna o carinho para Caroline e Felipe e os amigos Rebeca e Peter juntos nessa noite especial que sim merecem esse reconhecimento e as palmas para os 30 amigos da Giovanna e a Giovanna nesse instante quer também entregar uma tentação se de Henrique a qual receberá nas mãos da princesa por ter afirmado nesse momento único e as palmas de generis juntamente com seus pais eu peço que você lá na casa da mesa do mundo que todos nós cantamos juntos os parabéns para a nossa menina e a nossa palma juntos e Essa palavra, quem não nasce a voz, os parabéns. Muito obrigado a você, agora é o momento de você fechar os olhos e hoje já, só que Giovanna, e hoje já momentos como esse se repetindo, onde você para um quadro simbólico do mundo, desejando repetir momentos como esse, sua vida toda, juntamente com os seus amigos. Esse é o seu momento de reflexão, Giovanna. E uma salva de palmas da nossa primeira escala. Giovanna, amai as suas pernas pela demonstração de um garimbo. É verdade, a força da nossa Giovanna regeu todos os céus e as minhas salvas para a gente. Giovanna, antes de ligarmos a sua felicidade, você entrega uma rebança ao seu rapaz. E assim, você presta saudade, demonstrando carinho a eles. Para que receba mais uma vez o beijo e o rosto da nossa lateca. O que vocês acham agora, papai de bancários, amor, a palavra de amor da sua filha, o beijo do papai, as salvas da Tarenga. E o beijo do anjo, agora a Fidel é o imaginário. Eu te deixo um abraço e as palmas para o Ieli. Eu te deixo um abraço e as salvas da Tarenga. E o mesmo gesto, agradeço. E o mesmo gesto, agradeço. Para eles, pelo prazer, o segundo pai, na alcista do apelo de bancários, o Padrinho Jules. Pelo time. E o mesmo gesto, o que eles acham agora, o que eles acham agora, o que eles acham agora, o que eles acham agora. O que eles acham agora? Todos homenageamos para trocarmos a sua taça correspondente, a taça da Giovana, a taça do Iberbe. E nesse momento a Paquinha vai abrir a felicidade da Giovana, assim que todos desejamos a felicidade, o carinho e o amor. E que os momentos dela possam se divertir sempre com a alegria e felicidade. É para a Paquinha eu peço uma salva de palmas. Giovana, eu busco aqui para fazer parte da sua escola. Eu se encontrei, por exemplo, a todos os profissionais da questão. Eu quero parabenizar, desejar você toda a felicidade no mundo. Que você possa ser a mulher que só tem esperta. A sua personalidade se mantém assim essa pessoa organizada, determinada. Seja diferente. Palorize seu irmão, seu pai, sua mãe, a sua família. E você verá que muitos momentos dos profissionais se divertirão. É para você, Giovana, que é uma galera que não gosta de se organizar para fazer novas. Para encerrar a nossa sessão que eu já conheço. Aplausos. 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 Aplausos.